Quase o meio, Tugay, Tavala, bola esticada nas costas do Roberto Carlos, Roberto chega de carrinho, foi batido Roberto Carlos pelo Fati, na linha de fundo o Fati faz o cruzamento para a Turquia, para a Rakan Sucur, ele acabou não subindo, levou uma trombada ali do Cafu. Roberto Carlos pediu e recebeu na esquerda, a torcida se anima, veio o Brasil, com o Ronaldo, dois na marcação, ele prende, volta o lance, chama Roberto Carlos. E de encontro essa bola, aí ó, Roberto na direção do Rivaldo na entrada da pequena área, Rustu tenta evitar a saída da bola. Ficar dando bote, com o jogador sobrando a mais no meio campo, vão ficar na roda. Tavala, Hassan Sass, Fati vem no apoio pela direita, dividiu com o Roberto Carlos, Nilsson, dá escanteio para a Turquia. Não houve, o último toque foi do Fati, não, ele deu a falta. Cobrança fechada, Marcos tirando de soco, domina Roberto Carlos para o Brasil. 0x0 Brasil e Turquia, saiu jogando mal Roberto, a bola é turca de novo, era. E a torcida gritando, Turquia, Turquia. Turquia. Cleverson, e a terceira seguida. Bola nas costas do Roberto, da vala, toca de cabeça. Copa do Mundo no Sport TV, o cruzamento, a bola não chega no Ronaldo, chega no Roberto Carlos. Rivaldo pede na entrada da área, Roberto arrisca o chute cruzado, Turquia adicionou alguns. Fati. Mais uma vez o Brasil adianta seus jogadores e consegue a roubada. Rivaldo. Edilson divide. A Turquia levou vantagem. Sass. Dá vala. Jogada em profundidade para o Henry. Rialdo. O Brasil levava vantagem. Bola para Roberto Carlos, Ronaldo perde no meio. Roberto resolve encarar a marcação, bateu cruzado na direção do Edilson. O Ronaldinho está suspenso, pode voltar no jogo final. Essa bola pode ir na direção do Rivaldo. Vai na direção do Rivaldo. Rivaldo tentou um giro, Rostu saiu do... Esse é Rivaldo, jogador do Barcelona. Vai para Roberto Carlos do Real Madrid, no mano a mano. Do jeito que ele gosta. Roberto bateu cruzado, bateu mal de novo. Já passamos dos 16 no primeiro tempo, mais uma cobrança. Que deve ser na direção do Rivaldo. Rivaldo não subiu. Sass. 17 minutos, o Brasil ainda não finalizou. Temos duas finalizações, as duas da Turquia. Rivaldo. Roberto Carlos. Júnior gosta da... Basturk batendo falta para a Turquia. 0 Brasil, 0 Turquia. Todas as emoções da Copa do Mundo. Passamos dos 19 no primeiro tempo. Fati. Fazendo cruzamento, toque de cabeça, Marcos. Boa jogada também. A cabeçada foi boa, tá vendo? Deram distância. Marcaram a bola, não marcaram o homem. Na finalização do Brasil. Bola em jogo. Vem Brasil com o Cleberson. Caprichou no cruzamento. 0 Brasil, 0 Turquia. Ele correta essa bola. Dividiu. Ela fica com o Roque Júnior. Condição legal para o Roberto Carlos. Cafu. Faz a ultrapassagem. Roberto no mano a mano. Vem Brasil. No talento de Roberto. Bateu no canto. Na rede pelo lado de fora. Roberto Carlos. 3 minutos no primeiro tempo. Sass. Davala. Saiu o cruzamento. Temos quase 28 minutos no primeiro tempo. Davala. Basturk no cruzamento. É um presente para o... Esse é Gilberto Silva trabalhando com Roberto Carlos. Sucur. Basturk. Davala. São jogadores perigosos. Sass. Ronaldo ficou procurando a bola. Ao pai. Tirando de Ronaldo. Mas dando um presente para Rivaldo. Ele domina. Consegue o drible. Falta. Autoriza o juiz. Roberto vai soltar a bomba. Capricha Roberto. Na bomba. Por baixo. Problema aí com o Sass. Não é a corrente dele. Olha o Gilberto. Capu fazendo cruzamento. Tentativa brasileira. Bola rolada não chega no Ronaldo. Passou pelo Rivaldo. Mais um contra-ataque. O Sass está livre aqui na direita. São três contra dois. Lançamento para Hassan Sass. Vem a Turquia com perigo. Sass tocou no meio. Atrás já alcança o corpo. Três contra dois, Júlio. Ah, a segunda. Chamando a atenção dele novamente. Isso é um risco. A bola está saindo ainda. É isso já se sabia, né? Ninguém chega a uma semifinal. Você tem essa pressa. Tanto é final, né? Com essa aposta de vitória. Vamos. Vem o Brasil. Com o Edilson. Rivaldo vinte. Edilson primeiro. Tocou pro Rivaldo. Bateu. Rivaldo. Passou muito. Joga uma lá pra dentro. Lá que é pra ver se chama. Zero Brasil, zero Turquia. Vamos ver se chama ainda no primeiro tempo. Trinta e seis minutos. As emoções da Copa do Mundo. Sessenta e quatro jogos. Sempre vou. Oitenta e dois, oitenta e seis e noventa. Bola pra Roberto Carlos. Dominou na boa. Vem o Roberto. Puxou pro meio. Roberto Carlos. Ajeitou. Bateu. Rulia. Ainda Hassan Sass. Marcação do Roberto. Esperto, Roberto. Achou o Rivaldo. Se livra da falta. Houve a falta do Sass. Também é falta pra cá. Esse é Cafu. Jogador do Roma da Itália. Davala toca de cabeça. Roberto Carlos acredita no lance. Divide com o Fatih. Fatih está jogando bem com o Davala. Zero a zero. Semifinal número dois. Alemanha venceu a Coreia. Por um a zero. Edmilson errou mais uma vez. A bola está em jogo. Roberto Carlos. O cruzamento pro Ronaldo. Rustu. Edilson. Torquia buscando empate. Sass. Bola perigosa no segundo pau. Dá bala pro meio. A sobra na entrada da área da seleção da Turquia. De trás de trás, Luiz. Roberto Carlos. Vamos que dá. Vai. Rivaldo espera o cruzamento. Roberto bateu pro gol. Escanteio. Rivaldo. Boa cobrança. Pro Roberto. Ele chega a linha de fundo. Roberto cruza mal. Tiro de meta para Rustu. Realmente uma participação muito maior dele. Porque a gente sabe que ele pode. Mas mesmo sem ter aquela participação ideal. São em momentos que fazem a diferença. Em certos momentos que fazem a diferença. Roberto Carlos. Gilberto girou. Brigou. Ganhou pro Brasil. Segundo tempo de jogo aqui no Japão. Um para o Brasil. Zero para a Turquia. Roberto Carlos. Chutão pra cima. A torcida gosta. Ronaldo caiu. Ele faz o cruzamento fechado no segundo pau. Pro Davala. O toque de cabeça pra Sucur. Essa jogada é manjada. Edmilson fica com a sobra. Roberto Carlos. Rivaldo voltando o lance. Esse é Roque Júnior. Partiu Roberto Carlos. Caprichou na cobrança. Houve o desvio na barreira. Rustu. Sass. Jogada trabalhada com o Davala pela direita. Ele faz o cruzamento para Rakan Sucur. Rivaldo chegou atrasado na dividida. Eu já falei na entrada da área. Sucur. Fez a rolada pra trás. Basturk. O corte foi do Roberto Carlos. Manzis chega no lance. Roberto gira. Manda pra frente. Agora o Brasil recua. Todo time. Tugay. Basturk na linha de fundo. Na jogada com o Roberto Carlos. A Turquia ganha o escanteio. Temos quase 18 minutos no segundo tempo. Um para o Brasil. Ronaldo fez o gol do jogo. Manzis. Davala. Manzis. Rakan Sucur pediu o cruzamento. Lúcio. Boa bola pro Roberto Carlos. Tem contra-ataque brasileiro. Roberto. Ronaldo tá totalmente livre aqui na direita. Uma semifinal de Copa do Mundo. Roberto Carlos. Fati. Edilson fez a roubada. Roberto Carlos. Boa bola. Pro Luizão. Rusto saiu do gol. Dividiu. Roberto Carlos se apresentou. Edilson acabou perdendo. Cleberson. Quase perdeu essa bola. Sobra do campo. Boa distribuição de jogo na direita. Esse é Fati. Fazendo o cruzamento para Sucur. Luizão. Na coxa. Mal. Rivaldo briga. Fati recupera. Luizão. Rivaldo. Voltou o lance. Voltou a jogada. Trabalhou com Roberto Carlos. Turquia com muito mais tempo de posse de bola que o Brasil. O Brasil com 43% do tempo de posse de bola. Denilson. Roberto. Pelete na entrada da... Ele chama Capu e cai pela direita. A na hora de valorizar é a aposta da bola. Denilson. Pro Rivaldo. Bula mentirando. 40 minutos. Ronaldo. Fez o gol do Brasil. 1 para o Brasil. 0 para a Turquia. Luizão. Roberto. Vamos, Luizão. Roberto Carlos fez a ultrapassagem. Luizão na entrada da área. Fez o toque. Denilson mal. Turquia tenta o empate no fim do jogo. Manzis. Luzamento forte no segundo pau. Era o do Denilson aqui na direita. Completamente livre. Quando eu falei para definir, era para um toque para o Denilson. Ficaria cara a cara. Quase 44 minutos no segundo tempo. Bati. Entrou o drible. Perdeu para o Roberto Carlos. Roberto. Valorizando a aposta do gol. Rivaldo. Ficou do pala dominada. Fazendo o lançamento. São dois contra um. Luizão. Para o Rivaldo. Ganhou a dividida. Dividiu de novo. Perdeu na sequência. A sobra brasileira. Roberto Carlos fazendo toque para o Rivaldo da entrada da área. Rivaldo bateu. Tiro de meta para o Rivaldo. Dentro da grande área. É que o jogo tem que ganhar do Roberto Carlos. A bola é brasileira. Roberto valoriza a posse de bola. Prende. Usa toda a sua experiência. Mas erra o passo. Haja coração nesse fim de jogo. Vem a Turquia. Vinha. A bola chega em Hassan Sass. Tomei cruzamento. Nós isso. 2 e 2. Yokohama. Auf Deutschland.